Meus queridos, desta feita queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor, da sua família. Queremos também louvar a Deus pela vida do nosso pastor Ivan, que tem sido um amigo da igreja, do ministério e do nosso pastor. Deus abençoe aos companheiros nobres que nos ladeiam neste ministério. Deus abençoe em Cristo Jesus. Sem delongas, a palavra de Deus nos traz nesta noite um texto muito importante, que não nos faz correr deste tema solene que é missão, 50 anos de missão. Pois o texto de provérbios que lemos reporta-nos para a perfeita vontade soberana de Deus. Quando o sábio relaciona os provérbios para nós, degusta para nós o sabor da experiência, da sapiência de quem atinge uma etariedade madura, que traz para nós pensamentos, conselhos, que reporta-nos ao longo dos tempos e que torna bem atual para as nossas vidas. E este, em apreço, sendo o provérbio 16, o texto nos traz a sapiência de um pensamento que traz para nós e torna bem peculiar e atual para as nossas vidas, onde ele traz a questão do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Este provérbio me chama a atenção porque os seus sete primeiros versículos reporta a Deus como um nome peculiar que o povo de Israel chama, é Jeová, Javé, é o Deus que existe, o Deus que está entronizado na perfeita vontade dos homens, o Deus que não se subsiste, um Deus que não se contém com a sua vontade, mas a sua soberania é tão plena que, a qualquer momento, a qualquer instante, intervém na vontade do homem, nos preceitos, na história, nos desejos. Quando vemos aqui o provérbio 16, do homem são as preparações do coração e coração aqui é centro da emoção, da razão, é intelecto, é compreensão moral e nós entendemos que este texto torna particular para nós porque todos nós temos projetos, planos, metas, objetivos. Quem não vive de projeto já dizia o filósofo que quando o homem não morre, quando deixa de viver, mas o homem morre quando deixa de sonhar. E estes sonhos estão entronizados na nossa vida cotidiana de forma tal que, às vezes, nós atrelamos às nossas vontades, aos nossos projetos, aos nossos desejos. E quando o autor deste provérbio diz que do homem são os intentos do coração, os planejamentos, as vontades, as vontades, ele diz que além de que as vontades têm que ser nossa, nós devemos estar plenamente convictos que esta vontade pode sofrer uma intervenção soberana a qualquer momento, a qualquer instante. Ele diz que do homem são os intentos, as preparações do coração. Martinho Lutero diz no século XVI que a vontade de Deus é a antítese dos prazeres humanos. A vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Os desejos de Deus nem sempre são os nossos desejos. Os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos. E ele vai discorrendo. E no versículo 2 ele diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. mas o Senhor pesa o espírito, os espíritos. Ele quer dizer que a vontade do homem nem sempre é a vontade de Deus. O caminho e os intentos do propósito da natureza humana se chocam com a perfeita vontade da soberania de Deus. E ele diz que talvez o homem esteja equivocado. Ele diz que os caminhos do homem são limpos, são cegos aos seus olhos. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Ele diz, maldito homem que confia no próprio homem. Ele não quer dizer aqui um homem que confia no outro, atrelando o aspecto da falsa amizade. Não, o texto aqui não quer dizer isso. O texto quer dizer, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne, o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que é que Deus quer dizer a Jeremias? Ele diz, Jeremias, maldito é o homem, é a nação, é aquele que confia na sua força, no seu poder. Porque todas as vezes que confia-se na sua força, no seu poder, no seu braço, nos seus intentos, nos seus objetivos, ele entra em complexo consigo mesmo e a vontade de Deus se aparta dele e deixa de ser a vontade do propósito de Deus para a sua vida. Em João, no capítulo 15, versículo 16, Jesus deixou bem claro a sua intervenção na vida do homem, quando ele disse, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Jesus queria dizer, olha, se fosse pelos vossos caminhos, não nos teríamos nos encontrado. Se fosse pelos vossas opções, não nos teríamos encontrado. Mas antes que você nascesse, antes que você existisse, eu já te conhecia, eu já te entendia, eu já te compreendia, e eu já tinha um projeto na tua vida. Entende, irmãos, que precisamos compreender que os nossos planos como seres humanos, e estamos vivendo, neste mundo odierno, capitalista que vivemos hoje, o aspecto de preparação. Todos se preparam. Todos buscam a organização. Todos buscam os seus prazeres. A mensagem-chave do mundo odierno é viver a vida, fazer valer a pena a cada instante. Mas será que esta realidade está relacionada à vontade soberana de Deus? A Bíblia diz que existiu, que, neste aspecto, o homem pode sofrer a intervenção todo momento. Em todo instante, Deus, em sua soberania, tem o poder soberano de intervir na vida do homem. E resta para o homem não retrucar. O Salmo 37, versículo 5, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não cabe a nós resistirmos. As nossas vontades é interessante que tenhamos. Os nossos projetos e intentos é interessante que tenhamos. Mas nós devemos ter a significada, a opção, a preponderância, a expectativa de que, no aspecto das nossas emoções, no aspecto dos nossos desejos, no conchavo dos nossos sonhos, existe um ser poderoso, eterno, que, a qualquer momento, pode intervir na nossa história e mudar tudo, mudar todo o contexto. Lá no capítulo 9 de Atos, a Bíblia nos diz, no Novo Testamento, que, ah, Saulo de Tarso, quem era Saulo? Um homem que respirava ameaças. Um homem que pega a carta com o sinédrio e diz, eu vou matar estes que propagam esta seita do primeiro século. Cristianismo, para ele, era seita. Um homem cheio de convicções religiosas. Um homem que guardava a primazia da religião. E ali pede carta. E a Bíblia diz, no versículo 1º do capítulo 9 de Atos, que aquele homem respirando ameaças. Qual era o projeto de Paulo ali, de Saulo? Era matar todo cristão que visse pela frente. Mas a Bíblia diz que, no caminho de Damasco, uma súbita luz derruba ele. E, daqui a pouco, não tem mais espada. Não tem mais os ombreiros que estavam com ele. Não tem mais aquela fúria. E ele está ali, ali, ao estático e dizendo, Deus, e agora, o que foi que aconteceu? Sem parar, tateando, porque estava cego. E aquela luz, balbuceia nos seus lábios e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, quem é esta luz? Quem é esta voz? Ele diz, eu sou Jesus. A quem você persegue? Eu estou aqui para te dizer que a resposta vem da minha boca, e não dos teus propósitos. E ele olha e diz, cego. Aleluia. A ameaça começa a sobrepujar-se, sobrepujar-se sobre uma introspecção da perfeita presença de Jesus. E ele diz, o que queres, Senhor? O que queres? Ele diz, eu vou te mostrar o que queres. Leva Saulo. E Saulo chega numa casa, e fica lá na casa, ao mesmo Deus que está cuidando de Saulo e das suas vontades. Vai lá em Damasco, na província, na mesma província de Damasco, e fala com um profeta, e diz, Ananias, vai lá em Saulo. Tem um homem lá na rua chamada direita, ora por ele. E Ananias disse, este homem, o coração deste homem, respira o mal. O coração deste homem, respira ameaça. Ele deu a concessão da morte de Estevão. Eu vi, e quando ele foi apedrejado, este homem, não, Senhor. Aí o Senhor disse, vai lá, porque eu já entrei na história dele. As preparações do coração foram interceptadas pela minha voz. E Ananias chega lá e ora. E quando ora, Paulo cai as escamas dos olhos. E a Bíblia vai dizer, três dias e vinte versículos. Do primeiro, do nove, ele diz, respirando ameaças, ele sai. No vinte, ele diz, e Paulo comendo, bebendo e respirando, prega Jesus das sinagogas. Este é o Deus que intercepta a história, que transforma algo em vinho, que muda a situação. Ele estará aqui nesta noite dizendo, eu posso fazer o milagre. Quem conhecia Saulo, permeava na impossibilidade daquele homem se encontrar com a boca de Deus no caminho. E em Galatas capítulo 2, ele diz, já estou crucificado com Cristo. O perseguidor, o ameaçador, o concessor de morte de cristãos. Ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Portanto, agora, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Flávio José diz que é como que Paulo tivesse a vida como um barquinho. E disse, olha, agora as minhas vontades não são mais minhas vontades. Os meus desejos não são mais meus desejos. O leme do meu barco está nas mãos de Jesus. E agora, a vontade dele é a minha vontade. O desejo dele é o meu desejo. O que ele disser, eu faço. Do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem do céu. Numa época muito remota a esta, numa dispensação adversa, numa cidade ao sul da Mesopotâmia, este Deus se apresenta a um homem chamado Abraão, que tinha herdado a terra dos seus pais. E estava com a lavoura indo de vento e polpa, pastor Ivan. Estava tudo bem. Para Abraão, não precisava sair de ur dos caldeus. Estava sua família bem. Diga, família bem. Diga, lavoura bem. Vida bem. Finanças bem. Tudo estava corroborando para Abraão perpetuar senhor dos caldeus e continuar vivendo a sua vida. Mas a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração. E de repente aparece a voz que Abraão talvez não o pensasse em ouvir. A voz que talvez Abraão nem esperasse ouvi-la balbociando nos seus ouvidos. E aquela voz soberana, aquela voz daquele que tem as rédeas da história na mão. Aquela voz que chama as estrelas pelo nome. Aquela voz que em Gênesis cria rio, cria mar, cria pássaros, cria animais. Aquela voz que a terra se treme. Chega para Abraão e diz, sai. 75 anos de idade, queridos. Sai. Abraão poderia contestar e dizer, eu estou bem. Sai. Da tua terra. Da terra da tua parentela. Da terra ali que é significar os teus desejos. As tuas emoções. Os teus projetos. O que você acha que está certo. A tua comodidade mórbida. Sai. Sai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus quer dizer a Abraão aí. Sai da tua vontade e vai para a minha. Porque Deus não mostra a terra. Ele quer dizer a Abraão. Sai das tuas vontades e entra na minha. Que eu vou te mostrar. E Abraão pega ali a mala e sai. É a intervenção de Deus na vida. De todo aquele que escuta a sua voz. E por que não dizer que a Bíblia diz. Que todos aqueles que são de Deus. Ouve a voz de Deus. E Ele estar aqui dizendo nesta noite. Projete. Ornamente. Pense. Sonhe. Agora saiba de uma coisa. Eu vou me apresentar com minha vontade. Dentro da tua vontade. Vou dizer. A minha prevalece. O meu desejo prevalece. O meu desejo prevalece. Sempre prevalece. Ninguém foge da vontade soberana do Deus de missões. Sai. Da tua terra. É tangido da sua zona de conforto. Para viver a intimidade com o Criador. E não adianta resistir. Diga. Não adianta resistir. Porque a vontade que o pensamento do proverbista traz. É soberana. Do homem são as preparações. Mas a resposta é certa. Vem da boca de Deus. Ele se apresentou a Jonas. Jonas estava bem. Não tinha nada a ver com Nínive. Jonas não tinha nada a ver com a situação caótica e pecadora de Nínive. E Ele se apresenta de Jonas. O pecado de Nínive. Está me incomodando. Vai lá e profetiza contra. Mas Jonas tinha projetos. E Jonas pega. Vai para o porto de Jope. Compra uma passagem. E diz. Não. O meu projeto está distante do que ele projeta para mim. Compra a passagem. Entra no navio. Quando chega no meio do mar. O coração de Jonas dizendo. Eu não vou para. Eu não tenho nada a ver com Nínive. Eu vou para lá. E vou. Olha. Eu vou para Tarsis. É uma província totalmente diferente. É uma situação. Eu vou me esconder dele. E a Bíblia diz. Que no meio do mar. No alto mar. Vem um vento. O dono do vento sopra o vento. E vem o vento. E aquele navio começa a balançar. E vai balançando. E daqui a pouco. Tira as coisas de dentro do navio. Que vai afundar. Aí Jonas vai para o porão. E diz. Eu vou me esconder. Da vontade. E da voz. Que eu escutei. E está Jonas dentro daquele porão. Aí chega alguém e diz. Vamos lançar sorte. Porque nós vamos morrer. Aqui. Esse navio vai afundar. Vai a pique nesta tempestade. Aí Jonas se revela. E diz. Olha eu estou aqui porque eu tenho projetos. Eu estou aqui porque eu tenho metas. Mas apareceu a voz do Senhor. Eu sou hebreu. E eu recebi uma missão dele. E estou correndo da missão dele. Jonas estava distante da vontade de Deus. Na turbulência do mar. E alguém diz. Olha. Aí Jonas dá uma ideia. Pode me jogar. Que o mar vai se acalmar. Para Jonas. Se se jogasse dentro d'água. A sua vida se estirparia. Automaticamente a vontade soberana de Deus. Se estirparia também na sua vida. Para Jonas. Ele dentro d'água. Deus poderia arrumar qualquer um outro. Menos ele. Mas quando joga Jonas dentro d'água. Eles jogam Jonas. Lá em cima a tempestade se acalma. E lá para baixo. Começa uma tempestade. A Bíblia diz que Deus. Lá embaixo. Manda um grande peixe. Encontra Jonas. Entra Jonas. Dentro do peixe. Aí entra. Dentro do ventre do peixe. Está lá Jonas. Água. Algas marinhas. Está Jonas lá dentro daqueles líquidos. Ali. E é dentro daquele peixe. E remoendo. Aí Jonas lembra. Da vontade de Deus. Da voz de Deus. E ele diz mesmo assim. Lá no capítulo 2. Versículo 2. Do ventre do inferno. Eu falei com ele. E ele me ouviu. E daqui a pouco. Ele me resgatou. E me deu a salvação. Era Jonas dizendo. Eu tentei correr dele. Mas eu não consigo correr da voz dele. Eu não consigo correr da vontade dele. Talvez você que esteja escutando esta mensagem em casa. Aqui na igreja. Queira correr da vontade de Deus. Queira correr do que Deus tem para a tua vida. Mas ele estará aqui nesta noite. Não corra da minha vontade. Eu te escolhi. Para onde você for. Vai meu pacto. Vai minha presença. Eu te pego. Dentro do ventre de um peixe. Onde precisar que eu pegue. Eu te trago. Te arregimento. Para minha vontade. Deus sabe tanger o homem. Para sua vontade. Aleluia. Deus sabe tanger o homem. Para sua vontade. Queridos. Deus sabe. Afugentar o homem. Para sua vontade. E a vontade de Deus. É perfeita. E agradável. Jacó estava no Val de Jaboque. Jacó. Suplantador. Enganador. Aquele que agarra no calcanhar. No Val de Jaboque. Levou sua família. Atravessou o Val. Cheio de complexos. Para resolver. E a Bíblia diz. Que aparece um ser. E começa a guerrear. Com Jacó. Jacó cheio de negócios. Cheio de planos. Cheio de metas. Cheio de objetivos. E aquele ser começa a guerrear. Com Jacó. E passa a noite todinha. Guerreando com Jacó. E está por ali. Está lá no Gênesis 32. Guerreando. E guerreia. E guerreia. Quando chega pela manhã. Aí aquele ser. Diz a Jacó. Diz aí o que é que tu queres. Porque. É. Acabou a nossa briga. E Jacó diz mesmo assim. E ele toca na conjuntura da perna de Jacó. E Jacó começa a mancar. Ele diz. Diz que tu queres aí. Aí Jacó diz mesmo assim. Olha. Eu. Eu briguei com o Senhor. Isso aí é o Senhor. A vontade dele é soberana. Eu sou um suplantador. E não mereço. Brigar com o Senhor. Aí ele diz. Pronto. Tu reconheceste que minha vontade Jacó. É na tua vida. Teu nome não será mais Jacó. Teu nome agora será Israel. Porque lutaste com Deus. E a vontade dele prevaleceu na tua vida. Não adianta brigar contra a vontade de Deus. Deus sempre prevalece. E a sua vontade soberana. Se concretiza na vontade do homem. A vontade de Deus, queridos. Sempre prevalece. Repita comigo. A voz de Deus. Prevalece. A Bíblia diz em Jeremias no capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais ou que esperais. A vontade de Deus. Ela eclode. Aos nossos ouvidos. E ela é perfeita. A Bíblia diz em Marcos no capítulo 5. Retornando para a dispensação da graça e o novo testamento. Que esta vontade repercute no ministério de Jesus. E como Deus. Ele se encontra na vontade de muita gente. E a Bíblia diz no capítulo 5 de Marcos. Que estando ele ainda falando. Chegou um dos principais da sinagoga. Olha. Jesus entra na província de Cafarnaum. E já vem Jairo. E quando Jairo entra na província. E Jesus entra. A filha de Jairo está moribunda. E Jesus corre. E Jairo corre naquela multidão. Chama Jesus e diz. Mestre. A minha filha está moribunda. Olha mestre. Eu não consigo resolver. Olha mestre. Só o Senhor pode ir. Vamos lá em casa. Jairo convida Jesus. E daqui a pouco Jesus diz. Vamos. E quando chega no caminho. Uma mulher que tinha fluxo de sangue. Toca na orla das vestes de Jesus. E parece que é proposital. Jesus para. E olha para aquela mulher. E diz. Alguém me tocou. Mas Jairo olhando para Jesus. Com as suas demandas. Poderia dizer. E minha filha está morrendo. E eu quero saber quem tocou o mestre. Mas Jesus está procurando aquele que adora. E aquela mulher tocou com o ato de adoração. E ele para. E quando ele para. Alguém me tocou. Aquela mulher cheia diz. Foi eu quem te toquei. E ele diz. Pronto. Vai em paz. E não peques mais. Quando Jesus estava resolvendo aquele conflito. Chega os principais da sinagoga. Com uma fala proposital no texto. Você vai ver que os principais chegam. E diz. Jairo. Não incomoda mais o mestre. Jesus está tratando ainda com a mulher. Ao tempo que chegam os principais da sinagoga. E diz. Não incomoda mais Jesus. A tua filha. Já morreu Jairo. O propósito agora. O intento do coração agora. É a gente fazer a cerimônia fúnebre. Jesus escuta aquilo. Está lá no capítulo 5. Versículo 35. Se vira para Jairo. Para um pouco naquela mulher. Bota a mão no ombro de Jairo. E diz. Jairo. Não temas. Crê somente. Jesus queria dizer. A minha voz vale mais do que as vozes dele. Qual a voz que você está escutando? Qual a voz que você está escutando nesta noite? Me permita lhe advertir. Tem muitas vozes dizendo. Não tem jeito. Não tem condições. Não vai dar certo. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer. A minha voz está dizendo que tem jeito. Que tem condições. Que vai ter salvação. Que vai ter cura. Que vai ter milagre. Porque onde eu estou. Tem solução de problemas indissolúveis. Jesus faz questão de feirar. Jairo. Não temas. Ele quer dizer. Não escute essas vozes. Ei. Nesses últimos dias escutamos muitas vozes. E dentre essas vozes. Nós escutamos a nossa mesmo ecoando dentro de nós. Dizendo. Não dá certo. Eu não nasci para esse negócio. Eu não vivi para essa situação. Está tudo dando errado. Eu não sei o que é que está acontecendo. Tem pessoas que chegaram aqui nesta noite. Eclodindo essas vozes. No interior de vós. E dizendo. Olha. Não precisa de ninguém para me dar essas vozes. Essas vozes. Eu mesmo as ouço. Em meu coração. Dizendo. Vai parar. Vai desistir. Mas Jesus está dizendo aqui nesta noite. Não temas. Crê somente. Crê somente. Desfoca. Desfoca. Ele queria dizer. Jairo. Desfoca do problema. E foca em mim. Aí daqui a pouco resolve o conflito daquela mulher. E diz. Vamos Jairo. Aí quando chega na porta. Da casa de Jairo. Jesus já deixa uma multidão. Quando chega com outra. Pequena e seleta na porta de Jairo. Alguém olha. E Jesus disse. Não temas. Porque a menina só dorme. A menina estava morta. E Jesus dizendo. Estava dormindo. Ele é o dono da vida. Meu irmão. Ele diz. Olha. Não temas. Porque a vida. A menina só dorme. Aí alguém sorriu. Ele diz. Sorriu. Fica fora. Porque quem não crê. Não recebe milagre. Fica fora. Aí daqui a pouco entra. Quando chega. A menina está lá roxa. Em cima daquela maca. E Jesus olha para aquela menina. Eu disse. Que ela só estava dormindo. E diz. Menina. Tá leita com mim. Menina. Eu te digo. Levanta-te. E a menina se levanta. E ele diz. Dá comida menina. Dá roupa menina. E vamos fazer festa. Porque eu cheguei no arraial. E a minha vontade prevalece. A vontade de Deus prevalece lá na tua casa. A vontade de Deus prevalecerá na tua família. A vontade de Deus prevalecerá nos teus projetos. Lá no teu negócio. A vontade de Deus prevalecerá. Mas eu estou ouvindo vozes. Ele estará dizendo aqui nesta noite. A maior é a minha. Do homem são as preparações do coração. Mas a minha resposta é única. Jesus entra em Jericó. Deus entrando em Jericó. Quando entra. Encontra um cego. De nascença. O Bartimeu famoso. E ele. Ele deixa os seus intentos e diz. Jesus. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E sai correndo atrás do mestre. E a Bíblia vai nos dizer, queridos. Que em Marcos capítulo 10. Quando o Bartimeu corre atrás de Jesus. Ele escuta. Vozes. Diga comigo. Vozes. E alguém diz. Não incomoda. O mestre. Esse barulho ensurdecedor. Está incomodando o mestre. Se Bartimeu desse ouvido aquelas vozes. Ele não tinha se encontrado com Jesus. Muito menos sendo curado. E ele grita mais ainda. Jesus. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E as vozes diz. Não vai conseguir. Ele não vai atender um cego. A multidão. A demanda. É muito grande. Aí o cego ecoa. Jesus. Filho de Davi. Tem compaixão de mim. Aí Jesus se vira. E diz. Para aqueles homens que estavam com Jesus. Ele nunca iria ouvir aquele cego. Mas Jesus. Quando tem adoração. Jesus vai. Ouve. Vê. E a vontade dele prevalece. Ele vira. Traz esse cego aqui até mim. Aí quando chega para o homem. Diz. O que queres que eu te faça? Ele diz. Eu quero ver. Jesus diz. Pronto. Vai. A tua fé te salvou. E alguém teve que ver. Que a vontade de Jesus. Era diferente da vontade dele. Você está entendendo. Que Deus está falando aqui nesta noite. Ele está dizendo. Que alguém vai ter que ver. Que a vontade de Jesus na tua vida. É maior do que ele pensa. É melhor do que ele imagina. E estas vozes que você escuta. A de Jesus será maior. Dizendo. Vem milagre para a tua história. Queridos. Vale a pena ouvir a voz de Jesus. Vale a pena dar ouvido a voz de Jesus. O simplório desta mensagem. É saber que ele pode intervir. Na história. Tinha um paralítico que há 38 anos. Na cidade de Beté de João 5. Estava ali na cama. E quando Jesus chega. E olha para aquele homem. E diz. O que está se fazendo aqui? Ele diz. É porque tem um tanque aqui. Que o anjo vem. Balança as águas. Tem um ritual aqui. Se cultural. Se espiritual. Não vamos entrar no cunho teológico. Mas. Alguém é curado. E eu em cima dessa cama. Jesus diz. Não. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando. Se você quer ficar são. Você entende que. As nossas vontades. Às vezes. Coloca circunstâncias alheias. A vontade soberana de Deus. As nossas vontades. Enxerga apenas. Os obstáculos. Os problemas. As adversidades. O que é impossível. E ele diz. Olha. É impossível ser curado. Porque não tem ninguém. Jesus diz. Não importa. Eu estou aqui. E a minha vontade está comigo. Olha. Faz o seguinte. Para tu ver. Que eu sou Jesus. Pega essa cama. Bota nas tuas costas. E leva. E vai evangelizar. Porque eu estou aqui. E a minha vontade é soberana. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que está em casa. Você que está aqui. A vontade de Jesus. É soberana para a tua vida. A vontade de Jesus. É soberana para a tua história. Do homem. São as preparações do coração. Mas a resposta certa. Vem da boca daquele. Que conta as estrelas. Que domina o mar. Que aquieta as tempestades. E diz. Acalma. O teu coração. Porque eu estou no controle. Da tua história. Dá um fundo musical. Por gentileza. Eu vou orar por você. Com a permissão do nosso pastor. Ele estará aqui nesta noite. Queridos. Vivemos um mundo de muitas frustrações. Vivemos um mundo de muitas turbulências. De muitas vozes. São tantas vozes que ouvimos. Que às vezes dizemos. Cadê Deus? Cadê a providência de Deus? Mas ele lhe trouxe aqui nesta noite. Para lhe dizer. Eu tenho resposta. Para as suas perguntas. Eu tenho resposta. Para o seu medo. Eu tenho resposta. Para as tuas inseguranças. Eu tenho resposta. Para a tua alma aflita. Que às vezes parece. Que vai sair do corpo. Eu estou aqui dizendo. Eu sou resposta. Para a tua alma. Ele está dizendo aqui nesta noite. Para você. Eu sou a resposta. Que você veio buscar. Eu sou a solução. Que você veio encontrar. Neste culto racional. Eu sou o centro. Desta atenção. Aqui nesta noite. E te digo. Confie no meu projeto. Confie no meu projeto. Confie no projeto de Deus. Para a tua vida. Olha minha irmã. Confie no projeto de Deus. Para a tua história. Olha meu irmão. Confie no projeto de Deus. Para a tua história. A tua família. Não vai ficar ao léu. Os teus projetos. Não vai ficar ao léu. Deus. Não escolhe ninguém. Para deixar pelo caminho. Ele está dizendo. Eu continuo. No controle. De todas as coisas. A tua vida. A tua família. Os teus projetos. Estão nas minhas mãos. Na cantora. Se tiver alguma vida. Aqui para Jesus. E quiser se entregar. Nesta noite. Jesus estará aqui. Dizendo. Eu intercepto. As tuas vontades. Os teus caminhos. Eu me apresento. Para ti. Como Deus de Abraão. Como Jesus do cego. Bartimeu. E te digo. Tem solução. Para o teu problema. Se tiver alguma vida. Venha para Jesus. E eu vou fazer uma oração. Nesta noite. Porque o Senhor me coloca. No coração de fazer. Porque vivemos. Num mundo tão turbulento. Onde as pessoas. Estão. Estão. E não estão. Vivem. E não vivem. Espiritualizam. E se fragilizam. Mas Jesus estará aqui. Nesta noite. Dizendo. Eu estou contigo. Eu te escolhi. O teu nome. Está nas minhas mãos. Eu sei. As tuas obras. E diante de ti. Pus uma porta aberta. Que ninguém pode fechar. Pois tendo pouca força. Guardaste a minha palavra. Não negaste o meu nome. Ele estará aqui. Nesta noite. Dizendo. Tem uma saída. Tem um vigor. Preponderante. Da minha vontade. Dentro dos teus desejos. Dizendo. A minha vontade é melhor. O meu desejo é melhor. Os meus intentos são melhor. Feche seus olhos. Pai. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui. Nesta noite. Senhor. Te der voltando. Este culto. Senhor. O Senhor. Coloca no meu coração. De orar. Ah. Deus. Tem pessoas que chegaram aqui. Nesta noite. Querendo desistir. Querendo parar. Para. O adversário colocando no seu ouvido. Dizendo. Que não vai dar. Que não existe saída. As vozes interiores. Dizendo. Que ele não vai conseguir. Mas o Senhor. O Deus. Que nos interceptou. No meio da história. E nos trouxe para este lugar. E nos fez sentar aqui. Para te adorar. Tu estás entronizado. Em nosso meio. Nos dá força. Dá alegria na alma. Dá vigor. Renova sonhos. Daquele que precisa sonhar. Intercepta a história. Daquele que apresentou. Alguém neste lugar. Tu és o Deus onipresente. Tu estás aqui. E estás lá do outro lado. Pai. Em nome de Jesus. Socorre a nossa alma. Anima o nosso coração. Saculeja a nossa mente. A dizer. Que o teu projeto. É maior do que o nosso. Que a tua vontade. É melhor do que a nossa. Pai. Em nome de Jesus. Aplica a tua palavra. Em nosso coração. E porque não te pedi. Senhor. Dá-nos uma semana diferente. Mobiliza a nossa alma. Para confiar mais em ti. Reforça o nosso coração. Com fé. A acreditar que tu és. O único salvador. Da nossa alma. Obrigado Jesus. Cuida de nós. Amém. Agora você pode fazer a sua contribuição. Através do Pix. Uma operação rápida. Segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco. Clique na opção Pix. E em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix. Que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br Ou nosso celular 8198883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 8198883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Desde mais久ane, troca a sinners e mais frant今年.